Salve investidores! Mais um episódio da nossa série Rumo aos 100 mil reais. Meu patrimônio atual, 81.831 reais. Tô chegando nos 100 mil, pessoal. Tô chegando, hein? Devagarzinho eu tô chegando. Mas brincadeiras à parte, como diz aí o nosso saudoso Luiz Barsi Filho, o maior investidor, pessoa física da Bolsa de Valores brasileira, o patrimônio é a métrica do ego, né? O que importa mesmo, pessoal, são os dividendos caindo na nossa conta, né? E no vídeo de hoje a gente vai ver justamente isso, né? Quanto eu tô recebendo de dividendos, como é que estão os meus ativos e o que eu tô comprando na Bolsa de Valores, né? O que eu tô vendendo. Lembrando, pessoal, que a Bolsa de Valores disparou, né? Só de pensar que algum tempo atrás a gente tava lá no 112 mil pontos, né? 120 mil pontos e agora a gente tá aqui nos 132 mil pontos. Resultado, né, pessoal? Muitas ações subiram muito, né? E com isso carregaram aí meu patrimônio pra cima, né? Porque a maior parte do meu patrimônio tá investido em ações, né? 64,8% do meu patrimônio tá aqui investido em ações. É natural que quando a Bolsa suba, né? O meu patrimônio suba junto. Então aqui, ó, 28,8% eu tenho em fundos imobiliários. E aqui embaixo, cerca aí de 4,9% tá em renda fixa. Aqui, pessoal, é um CDB com liquidez diária. E também tenho 0,3% em tesouro direto, né? Então, somando tudo, pessoal, eu tenho basicamente 5% na minha reserva de oportunidade. Minha reserva de oportunidade tá bem robusta agora na minha carteira de investimentos, né? Uma das piores coisas na Bolsa de Valores, pessoal, é você ver bons ativos caindo e você não ter dinheiro pra aportar. Então, minha reserva tá aqui. Tô preparado. Se acontecer alguma queda na Bolsa de Valores, eu tenho de onde tirar dinheiro pra aportar pesado. Bom, pessoal, falando aqui um pouco da performance da minha carteira, né? Em relação à valorização de patrimônio, né? Rendimento, a carteira se valorizou R$12.283,00. E a rentabilidade frente ao CDI, 23,71%. Bom, pessoal, aqui estão as ações que eu tenho na minha carteira de investimentos, né? Minha carteira agora ficou bem mais enxuta, né? É bem mais fácil de acompanhar. Então, vamos aos destaques, né? Banco do Brasil que anunciou aí desdobramento das suas ações, subindo muito, né, pessoal? Eu tô com uma rentabilidade aqui positiva de 43,36%. Aí, pessoal, pra quem tá chegando agora nos investimentos, não entende muito bem essa dinâmica, eu ganhei essa rentabilidade aqui de 43,36%? Não, pessoal. Eu só recebo essa rentabilidade se eu vender todas as minhas ações agora, nesse momento. Coisa que eu não quero vender, eu quero acumular as ações do Banco do Brasil por um longo prazo. Aqui, ó, eu tenho 180 ações do Banco do Brasil e comprei todas essas 180 ações por um preço médio de R$37,97. Só que as ações se valorizaram bastante, né, nos últimos meses, né? Agora tá R$54,44. A Taesa, pessoal, também surpreendeu, né? Agora eu tô com uma rentabilidade positiva de 3,09%. Há um tempo atrás, pra quem não se lembra, eu mostrei minha carteira e a Taesa tava com rentabilidade negativa, né? Olha só como é que as coisas mudam. Agora eu tô com uma rentabilidade positiva na Taesa. BB Seguridade, pessoal. A BB Seguridade, eu venho aportando bastante na empresa. Ela subiu até bastante nos últimos dias, né? Chegou aí ao preço de R$33,36. Meu preço médio aqui tá em processamento, porque foi a última empresa que eu aportei. Então, a corretora está fazendo cálculo ainda do meu preço médio. Lembrando, pessoal, que a BB Seguridade, né, recentemente anunciou que deve pagar mais ou menos R$1,24 em fevereiro. Então, se eu pegar aqui, ó, R$1,24 e multiplicar pela quantidade de ações que eu tenho, 256 ações, eu devo receber um total aí de R$317 em dividendos da BB Seguridade em fevereiro. A TRPL4, pessoal, empresa aí de transmissão de energia elétrica, subiu pra caramba, né, nos últimos meses. R$25,59, né? Tô com uma rentabilidade de 11,32%. A TRPL4, pessoal, pra mim, foi o melhor exemplo, né, de como a gente tem que tomar cuidado com as informações. Há um tempo atrás, a empresa tava batendo aqui R$21, né? Porque saiu uma notícia dizendo aí a Eletrobras, que é um dos controladores da empresa, ia vender sua participação. Todo mundo começou a vender. De repente, pessoal, do nada, as coisas mudaram. A Eletrobras não pôde vender a sua participação na TRPL4. As ações se valorizaram de novo. E pra acabar de completar, a empresa anunciou um mega dividendos, né, na casa aí de R$2,20. Então, quem pegou esse gancho dessas notícias ruins e acabou vendendo a empresa, acabou se dando muito mal. Perdeu a valorização, perdeu os dividendos e só se arrependeu, tá bom? Então, cuidado com as notícias, pessoal, muito cuidado. Santander também tocou uma valorização muito boa, 19,24%. Na minha opinião, as ações do Santander andam bastante caras. E aí, vamos pra caixa de seguridade, né? Muita gente anda comprando caixa de seguridade, né? As ações subiram bastante, mas eu acredito que ainda tá num preço interessante. CEMIG, pessoal, que caiu muito, né? CEMIG é o contrário, né? Eu tô com uma rentabilidade negativa, menos 1,35%. Eu tô tomando esse prejuízo aqui, pessoal? Não, eu só tomo efetivamente esse prejuízo aqui se eu vender as minhas ações agora, nesse momento. Mas é justamente o contrário. Eu pretendo carregar a CEMIG pra um longo prazo, gosto da empresa. A CEMIG vem caindo, pessoal, pelo fato da federalização, né? A empresa é do governo do Estado de Minas Gerais. E o Zema já anunciou que gostaria de fazer uma federalização, ceder a empresa pro governo federal. Pra fechar, eu tenho aqui a Klabin, pessoal. Uma mega empresa de papel, celulose, né? Rentabilidade muito boa. Que a Klabin anunciou aí que fez uma aquisição muito importante, né? Eles compraram, pessoal, 85 mil hectares de florestas produtivas, né? Localizadas ali majoritariamente no estado do Paraná. 31,5 milhões de toneladas de madeira em pé, né? Que é o volume esperado. Além de investirem em máquinas e equipamentos florestais, né? Que é um mega investimento da Klabin. Comprou aí uma mega floresta. A produção da Klabin vai subir bastante, pessoal. E aí, o mercado gostou muito dessa notícia, né? E as ações da Klabin acabaram subindo bastante nos últimos dias, tá bom? Bom, pessoal, e aqui estão os meus fundos imobiliários. E vamos começar aqui com a HGLG11. Tô com uma rentabilidade negativa, menos 0,32%. Aqui, pessoal, acabou a novela, né? Lembrando que a gestão do HGLG tava sendo vendida. E a Pátria acabou comprando aí toda a gestão da Credit Suisse, né? É interessante que a Pátria já havia comprado a VBI, que controla o meu fundo aqui, LVBI11. E agora adquiriu mais aí a Credit Suisse, né? CSHG, a gestão desses fundos imobiliários da Credit Suisse. Eu gostei da aquisição, pessoal. Eu acredito que não vai mudar muita coisa. O pessoal da Pátria já tá há bastante tempo no mercado, né? Tem uma certa experiência e são bons gestores. Também tô com uma rentabilidade negativa aqui no CPTS11, menos 3,26%. Até que diminuiu bastante, né? Porque eu tava com uma rentabilidade aqui de menos 9, né? O que isso tá acontecendo, pessoal? Porque, apesar do fundo tá um pouquinho alavancado, né? Mas o que que tá acontecendo? A alavancagem do fundo, a dívida do fundo, ela é em CDI, né? Ou seja, basicamente, a taxa Selic. O que que tá acontecendo com a taxa Selic? Tá diminuindo. E os ganhos do fundo, né? Os CRIs do fundo, tão muito ligados ali ao IPCA. E o que que tá acontecendo com o IPCA? Subindo. O fundo tá tendo uma dívida caindo e um lucro subindo. Tá aos pouquinhos se desalavancando aqui, tá bom? XPML11, um fundo de shopping da gestora XP, anunciou recentemente, pessoal, o maior provento, né? Da sua história, cerca de 90 centavos, né? Aí o pessoal gostou. O fundo sobe muito, né? O fundo anuncia um pagamento de dividendos maior. A galera gosta muito. Vai lá e compra o fundo imobiliário. Um fundo aí de logística também. Rentabilidade muito boa. LVBI também é um fundo da minha carteira de logística. Também tô com uma rentabilidade muito boa. Cerca de 8,17%. O KNSC11 é um fundo da Quineia, né? É um fundo também de papel, de CRI, da minha carteira de investimentos, né? Também tem uma gestão ali equilibrada. Um pouquinho de CDI, um pouquinho de IPCA, né? Fica um pouquinho equilibrado ali. Tava com uma rentabilidade muito ruim aí. Menos 6, 7% de rentabilidade. Agora já caiu bastante. Tô com só menos 0,77%. O RPR11 é um fundo também de papel, de CRI, da minha carteira. É um fundo high yield, né? Paga bem, mas tem um certo risco, né? Tô com uma rentabilidade muito ruim aqui, menos 14%. E pra fechar, o MXRF11 também é um fundo de papel mais híbrido, né? E o fundo fez recentemente uma subscrição. Eu participei em partes, né? Dessa subscrição. Comprei apenas 16 cotas dentro da subscrição. Eu tinha direito aí de comprar 31, mas eu comprei somente 16, tá? Porque eu achei a subscrição um pouco cara, tá bom? E aí nem fui adicionado ainda aqui as minhas 16 cotas, tá? Por enquanto eu tô com 135 aqui, mas vai acabar sendo incorporado aqui as 16 que eu comprei. Não vai demorar muito, tá bom? Bom, pessoal. Então tá aqui todas as minhas notas de corretagem, né? Como vocês podem ver, eu só fiz compras esse mês de dezembro. Não fiz nenhuma venda. Nas ações, eu comprei BB Seguridade, Isacetep, né? TRPL4 e um pouquinho de Klabin. Esse pouquinho foi referente a uma sobra ali, a um troco que sobrou da compra de outras ações. Eu investi na Klabin. Nos fundos imobiliários, eu comprei o CPTS11, LVBI11, KNSC11, XPML11 e participei da subscrição do MXRF11, tá bom? Lembrando, pessoal, que no total esse mês eu aportei 3.018 reais. Sendo que desse valor, eu peguei ali 2.029 reais e aportei tudo na BB Seguridade, né? Então, eu direcionei meus aportes esse mês na BB Seguridade, pessoal. Já avisando o recebimento de dividendos em fevereiro, tá bom? Bom, pessoal. Olhando aqui na plataforma Investidor 10, né? Os proventos, né? Tudo que eu recebi de dividendos durante esses anos que eu tô investindo, né? Então, quando a gente olha aqui, ó. Por ano, 2021, por exemplo, né? Eu comecei a receber dividendos aqui só em outubro, né? De outubro pra frente. Então, na média, né? Que eu recebi de dividendos durante o ano de 2021 foi 0,48 reais, né? Olha só que interessante, né? Como eu comecei pequenininho ali recebendo pouquinho por mês, né, pessoal? E aí, em 2022, eu continuei comprando meus ativos, né? E aí, olha como é que melhorou, né? Por mês, eu recebi aí uma média de 103,07 reais, né? Melhorou bastante de 2021 pra 2022. E em 2023, pessoal, eu recebi aqui, ó, na média, por mês, 316,70 reais, né? Na verdade, a minha meta aqui em 2023 era receber aqui, ó, 400 reais, né? Eu não consegui bater a minha meta, mas tá valendo, né? Recebi aqui 316 reais por mês em 2023. Em 2024, pessoal, olha só que surpreendente, né? Eu já tô com uma média de 75 reais por mês em 2024. 2024 nem começou ainda. Como é que isso é possível? É possível porque algumas empresas que anunciaram dividendos ali em novembro, dezembro, já anunciaram que vão pagar durante o ano de 2024. Então, eu já tenho provisionado pra receber cerca aí de 908,59 reais em 2024. Se eu dividir isso aqui por 12, me dá 75 reais por mês, né? Olha só que interessante. O ano nem começou e eu já tenho dinheiro garantido pra 2024. E aí, já traçando uma nova meta aqui pro ano de 2024, seria receber 500 reais, né? Chegar no final do ano, somar tudo que eu ganhei de dividendos, dividir por 12, seria aí tá numa faixa de 500 reais por mês. Tá bom? Então, vamos ver se eu vou conseguir atingir essa meta aqui em 2024, né? Então, pessoal, olhando aqui no acumulado, né? Olha só como é que cresceram os dividendos, né? Em 2022, eu recebi 1.236 reais de dividendos durante o ano todo. Em 2023, olha só como é que cresceu. Já recebi 3.800 reais de dividendos. Em 2024, pessoal, ainda nem começou e eu já tenho 908 reais de dividendos pra receber. Pra eu receber 500 reais de dividendos aqui, né? A minha meta de 2024, eu teria que receber 6 mil reais de dividendos durante o ano todo de 2024, né? Será que eu vou conseguir bater essa meta aí? Não sei, pessoal. Vamos trabalhar, investir, reinvestir os dividendos pra ver se a gente consegue chegar. Desejo um Feliz Natal pra todos, bons investimentos e fui!